Música Fala turma de casa, estou chegando com mais uma edição do nosso Momento do Esporte. Fica aqui comigo porque eu estou com todo o gás, viu? E eu já começo a edição de hoje falando de beach tennis. Gente, esse esporte está uma verdadeira febre. As quadras de areia estão ganhando muito espaço em Salvador e essa modalidade tem caído no gosto da galera. Eu fui lá em Itapuã conhecer de perto essa prática esportiva. Roda aí! Uma cidade e muitas praias. Salvador reúne características perfeitas para quem gosta de praticar esportes na areia ao ar livre. Eu tinha começado no futebol, aí eu vi lá o beach tennis. Ah, vou fazer uma aula experimental para ver se eu gosto. Aí eu apaixonei por esse esporte. Eu recomendo uma atividade esportiva, você se exercita e ao mesmo tempo se diverte. O beach tennis chegou ao Brasil em 2008 lá no Rio de Janeiro e desde então vem crescendo em outras cidades litorâneas. Aqui em Salvador, nessa arena de areia em Itapuã, temos a prova de que o esporte vem ganhando cada vez mais adeptos na capital baiana. Ah, sem dúvida, né? O beach tennis chegou no Brasil em 2008, né? Um esporte de origem italiana. Mas cada vez mais adeptos, aqui eu estou vindo a Salvador também, está sendo muito legal, né? Nessa arena, eu vejo como está crescendo, né? E não só na praia, mesmo que a gente esteja aqui numa cidade que tem praia, a gente vê as arenas, que é super importante para o desenvolvimento da modalidade. O esporte lembra o tênis tradicional de quadra, só que é praticado na areia e tem diferenças como o tipo de raquete, as dimensões do espaço de jogo e a altura da rede. O que não muda é a disposição de quem se tornou o adepto da prática. Nós trouxemos para Salvador um modelo de beach tennis que já é bem consolidado em cidades como São Paulo e Belo Horizonte. E estamos querendo implantar em Salvador, porque até hoje o beach tennis ou se limita a clubes ou se limita a shoppings, que são arenas que estão vindo. Então a gente quis fazer uma área com três quadros de beach tennis e uma área social muito forte. Basta ter muita disposição e praticar uma atividade física que é extremamente prazerosa e vai gastar calorias ao mesmo tempo que se diverte. E se você está pensando em entrar nessa onda, segue o conselho da Joana, que migrou das quadras para a areia. Eu acho que não só quem vem do tênis ou tem facilidade com a raquete, acho que o grande desafio é a pessoa que nunca fez esporte, vem jogar e consegue jogar, se diverte, encontra aqui a parte social, cada um encontra o seu grupo, forma o seu grupo, isso é bacana também. Então acho que tem que experimentar um esporte novo em algumas cidades, mas tem muito pra crescer ainda e aqui, sem dúvida, Salvador é uma cidade maravilhosa pra esse esporte. E eu vou experimentar, viu? Bora falar de luta? Você conhece o taekwondo? Ainda não? A atividade conta com técnicas de defesa pessoal e inclui golpes como chutes, cotoveladas, entre outros. Confira os detalhes na matéria de Monique Adorno. Tem que ter muita energia para aguentar o ritmo. O taekwondo é considerado um esporte de combate milenar que possui origem coreana. Aqui não existe moleza. O esporte desenvolve capacidades físicas do corpo, ajuda na coordenação motora e promove o equilíbrio. As artes marciais, elas ajudam a disciplinar. Toda criança que pratica arte marcial, ela tende a ter uma disciplina melhor, uma concentração melhor, lateralidade, equilíbrio, foco. Então as artes marciais ajudam demais nesse tipo de ações. Disciplina e muita técnica é o que prega o taekwondo. Um esporte que é praticado por mais de 30 milhões de pessoas em todo o mundo e vem crescendo cada dia mais. Eu, particularmente, comecei a minha prática no taekwondo em 1977, certo? E meus alunos, a maioria dos meus alunos, todos daqueles da Bahia, começaram a trabalhar comigo com 5, 4 anos de idade. Hoje, quando estou tudo formado, tem engenheiro, tem médico, tem oficina da profissão militar, então sou tudo disciplinado. E como podemos ver, o taekwondo faz sucesso também entre a criançada. É uma forma de a criança se distrair e é isso. É um esporte maravilhoso e eu amei. Vamos ver se eu matriculo ela, agora tem um lugar próximo, eu vou matricular ela. Para o atleta Alan Carvalho, o taekwondo é mais do que um esporte. Ele já faz parte do seu estilo de vida. A gente aprende a respeitar o próximo, ter dignidade, mas encarar até melhor. A gente tem uma saúde mental muito estável, o autocontrole também, o dia a dia, o respirar, o caminhar, o falar. A gente tem até uma disciplina mais elaborada. Você de casa já ouviu falar em luva de pedreiro? O jovem Irã Ferreira, morador da cidade de Kijing, aqui na Bahia, está fazendo sucesso na internet, após mostrar os seus gols seguidos de comemorações inusitadas. Conheça agora um pouco da história dessa figura cativante. Foi lá em Kijing, cidade que fica a pouco mais de 342 quilômetros de Salvador, que nasceu o luva de pedreiro. É assim mesmo que o Irã Ferreira é conhecido. Tudo começou quando ele tinha 5 anos e um grande sonho, ser jogador de futebol. Sempre tive aquele sonho de ser jogador de bola profissional, mas como as coisas é difícil, aqui não tive oportunidade, ficou meio difícil. Eu vou focar agora em fazer vídeo, conteúdo magnífico, sensacional, daquele jeito, só sabe o luva de pedreiro. Está ligado, né? Magnífico, sensacional. Sim! Irã não se tornou jogador de futebol profissional, mas o esporte deu uma visibilidade danada para ele. Com o celular na mão, ele gravava vídeos nos quais aparece marcando golaços e comemorando de forma inusitada. E hoje é digital influência, com mais de 6 milhões de seguidores no Instagram. Eu fui na casa de construção, de obra, fui comprar uma luva de pedreiro. Aí, quando eu fazia os vídeos com essa luva, todo mundo me chamava de pedreiro, luva de pedreiro. Aí só me criticando, me criticando. Luva de pedreiro, compro uma luva boa, uma luva de marca, da Nike. Eu disse, quer saber de uma? Eu vou jogar esse apelido para mim, para ninguém me chamar mais, como incentivo. Por isso que eu botei, luva de pedreiro. É por isso que todo mundo me critica, aí eu não ligo. O importante é isso, não ligar igual eu. Fui muito criticado, mas como eu sou brasileiro, eu não ligo para crítica, para nada. Nós somos os melhores, graças a Deus. Por isso que eu estou aí, graças a Deus. Luva de pedreiro, internamente, invadindo o mundo. Agora, o jovem de 20 anos, que lá atrás teve a ideia de ir até uma loja de materiais de construção e comprar luvas de pedreiro, que viraram a sua marca, agora dá um orgulho enorme para os pais. Virar significa tudo para mim, é um menino bom, graças a Deus. Estou muito feliz com o meu filho. Graças a Deus, está realizando o sonho dele, o amor de Deus. É uma pessoa que adora fazer o que ele faz. Eu fico muito agradecido por isso e eu vou dar o maior apoio a ele. Conhecido pelo bordão Receba, o influenciador recebeu muitos pedidos de fotos e autógrafos lá no Rio de Janeiro. Em visita a São Januário, o jovem vascaíno, que também tinha o sonho de conhecer a sede do Clube do Coração, foi ovacionado pela meninada do Colégio Vasco da Gama, que fica dentro do complexo e chegou até a comer grama no estádio. Se receba o cara da luz de pedreiro é o melhor do mundo, vai! Receba aqui do Vasco sempre! Força jovem! Quem bota é nós mesmo! No quadro Se Ligue desta semana, eu trago curiosidades sobre as piscinas de ondas. Roda aí! As piscinas de ondas não são novidade. No ano de 1969, surgiu uma piscina no Arizona, nos Estados Unidos, que pela primeira vez possibilitava surfar fora das ondas do mar, mesmo que de maneira precária. Antes disso, tecnologias que reproduziam ondulações também já mexiam com o imaginário humano, diante da possibilidade de imitar movimentos criados perfeitamente pela natureza. Mas a verdade é que apenas recentemente, com a tecnologia de Kelly Slater, foi possível recriar ondas dignas de serem surfadas. Contudo, se a piscina de ondas de Slater era tida como a melhor do mundo, veio a Wave Garden para dizer, hum, ainda pode melhorar. Isso porque a espanhola tornou o modelo de ondas surfáveis e perfeitas, algo plenamente viável de ser replicado, mesmo que por bastante dinheiro. Aqui no Brasil, quem saiu na frente foi a Praia da Grama, com piscina de uso exclusivo dos condôminos e seus convidados. Futuramente, a gente ainda vai encontrar esse tipo de equipamento também na cidade de São José da Lapa, na região metropolitana de Belo Horizonte. A estrutura terá 7 mil metros quadrados e deve ser considerada a maior piscina de ondas do país. Por enquanto, o sonho de surfar em uma piscina de ondas para a maioria dos surfistas brasileiros é distante, já que até agora não existe nenhum sinal de uma piscina que seja aberta ao público. Porém, nos bastidores, fala-se de uma piscina de ondas em Brasília, outra em São Paulo, próximo ao Parque São Jorge, em João Pessoa e outra até no Roraima. No próximo bloco, a gente conversa com o comentarista esportivo Rodrigo Araújo sobre a permanência dos técnicos nos clubes da Série A. O Momento do Esporte volta já! Estamos de volta com o nosso Momento do Esporte de sábado. Um estudo realizado pelo Centro Internacional de Estudos Esportivos revelou que o tempo médio que um técnico de futebol da Série A do Campeonato Brasileiro permanece no cargo é de 5 meses e 13 dias. Acha bom? Quem vai falar com a gente sobre isso é o comentarista esportivo Rodrigo Araújo. Seja muito bem-vindo ao nosso Momento do Esporte, Rodrigo. Muito bom dia! Muito bom dia para você, Leonardo. Bom dia para todo mundo sintonizado na Alba. Satisfação de estar aqui com você no Momento do Esporte. Parabéns pelo programa. Assim, antes da gente entrar no tema específico, me conta o que a gente pode esperar dos nossos times baianos aí, Bahia e Vitória, nessa temporada aí 2022 do Brasileirão. As perspectivas até agora não são boas, né, Leonardo? Até pelo momento que Bahia e Vitória vivem, Vitória rebaixado para a Série C, mais uma vez eliminado na primeira fase do Campeonato Baiano, o que é uma vergonha, é o quarto ano consecutivo do Vitória fora de uma semifinal do Campeonato Baiano, que é muito representativo pela grandeza do Vitória. Vitória vem se apequenando dos últimos anos e até o momento, com a equipe montada, a gente não vê perspectiva de um Vitória lutando pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. E do outro lado, um Bahia que vive uma crise gravíssima com o rebaixamento da Série B, um time também que teve um primeiro semestre de eliminações, de frustrações, o torcedor cada vez mais distante do clube, portanto, o cenário do futebol baiano, especificamente para os nossos dois grandes clubes, Bahia e Vitória, não são bons para esse momento. E como você avalia aí Guto e Geninho, que foi apresentado aí no dia 17? É, o Geninho está começando um trabalho, né, Leonardo? A gente tem que esperar um pouco para avaliar o trabalho do Geninho, mas entendo que a aposta do Vitória no Geninho é a aposta pela experiência, o treinador, que você pode discordar das ideias de futebol, porque são ideias mais pragmáticas, ideias mais de resultado, mas é justamente isso que o Vitória precisa nesse momento. A gente não pode cobrar do Vitória um futebol vistoso, um futebol bonito, não tem qualidade para isso. O que o Vitória precisa nessa temporada de 2022 são resultados positivos, são vitórias, são algo que possa elevar o patamar do Vitória, que é conquistar o acesso à Série B. Já o Bahia, o trabalho do Guto passa a ser naturalmente questionado, porque são resultados ruins nesse primeiro semestre, isso vai impactar também no início da Série B. A diretoria do Bahia me parece muito convicta que o Guto é a melhor opção, e agora vem o segundo passo, que é oferecer ao Guto um material humano melhor para que o Guto possa trabalhar. E assim, você falou que a diretoria vê como a melhor opção, e na sua opinião é realmente a melhor opção? Eu entendo que sim. Eu entendo que o Guto é um técnico com defeitos, não é perfeito, assim como qualquer outro técnico, mas sinceramente, Leonardo, eu não vejo no Guto Ferreira o grande problema do Bahia, não. O que o Bahia precisa nesse momento é qualificar o seu elenco, é pensar em um elenco com melhores peças, porque o Guto tem experiência na Série B, já conseguiu diversos acessos nessa divisão que o Bahia vai conquistar. Portanto, é um técnico, para a divisão que o Bahia vai disputar, ele é da primeira prateleira. Rapaz, é assim, essa pesquisa diz que o tempo de permanência médio ali do técnico na Série A são 5 meses e 13 dias. É suficiente para a gente avaliar mesmo o desempenho desse técnico? Não, não é suficiente, até porque o trabalho de um técnico, ele depende de outros diversos fatores, depende da qualidade do elenco, depende do contexto do clube, da estrutura do clube. Tudo isso acaba pesando no momento que a gente avalia o trabalho de um técnico. No futebol brasileiro, o grande problema do nosso futebol são os dirigentes. Os dirigentes são péssimos, eles são levados muitas vezes pela pressão externa da torcida, de nós, da imprensa também, porque eu acho que somos um pouco responsáveis também por essas interrupções de trabalho que existem no futebol brasileiro, no comando técnico. Eu só vou um pouquinho contra o amarelo, no sentido de colocar o técnico de futebol como vítima. Eu não acho que ele seja apenas uma vítima. É claro que você interromper um trabalho de forma sucessiva é péssimo em termos de planejamento e de estratégia de trabalho. No entanto, eu entendo que a função de técnico de futebol é uma função parecida com qualquer outra empresa de uma iniciativa privada ou pública. Se o profissional não está dando resultado naquela área, cabe às pessoas que avaliam fazer uma avaliação de forma cirúrgica correta e entender se ainda tem uma margem de crescimento para esse profissional. Vejo nos últimos anos também um discurso muito vitimista por parte dos técnicos. E assim, então, você acha que, na verdade, a mudança deveria acontecer nos dirigentes? Sim, com certeza. É a estrutura. É o nosso pior legado do futebol brasileiro. São os dirigentes. O técnico tem pouco tempo, sim, de trabalho. Muitas interrupções que acontecem no futebol brasileiro são inexplicáveis. O que eu estou colocando aqui também é que os técnicos, muitas vezes, por exemplo, eles estão consolidados em um determinado clube e fazendo um bom trabalho, aparece uma proposta melhor, eles trocam de clube para buscarem, por exemplo, para salvar um determinado time de zona de rebaixamento, sendo que no trabalho atual que eles estão, eles estão com bons resultados, bem ambientados. Então, isso é um mercado. O mercado profissional é assim. Portanto, o técnico do futebol, ele não é vítima, mas, de fato, os nossos dirigentes são horrorosos. Complicado, né? São cinco meses e treze dias, mas muitos técnicos vindo de fora do país para poderem assumirem esses times, né? É. Agora nós vivemos essa onda, de fato, os técnicos brasileiros, eles precisam se atualizar. Nós vivemos um momento de transição no futebol nacional, mas também eu enxergo que muitas vezes virou moda contratar técnico estrangeiro. Porque existe o bom técnico estrangeiro? Existe. Nós temos um exemplo maior, que é o Jorge Jesus, que fez muito sucesso no Flamengo. Mas também existe o técnico ruim. Assim como existe o técnico ruim brasileiro, existe o técnico ruim estrangeiro. Não é porque ele fala uma outra língua que ele é um bom profissional. Então, a gente tem que ter muito critério no momento que contrata um profissional que vem do exterior, que não conhece a nossa cultura. É igual você contratar um jogador. Você tem que dar um tempo maior, ainda maior, para ele se adaptar. Infelizmente, por conta do nosso calendário do futebol brasileiro, por conta de tudo isso que nós falamos aqui, da pressão existente, do lado externo, do torcedor, da falta de tempo para trabalhar entre os jogos, um jogo a cada três dias, isso acaba impactando muito. E esse tempo em média deveria ser de um ano, uma temporada? Eu entendo que sim. Quando você faz um contrato com um profissional, eu entendo que um ano é um tempo mínimo para você fazer uma avaliação. E após o final desse contrato, você conversa, senta com o profissional e avalia a continuidade ou não. Porque esse tipo de interrupção de trabalho gera um outro problema para os nossos clubes, que são clubes endividados e acabam aumentando ainda mais o seu passivo trabalhista por conta de interrupções de trabalhos que muitas vezes passam de um ano com o contrato com o técnico. Muitas vezes o técnico pede dois, três anos de contrato. Imagine você pagar um técnico de futebol quando você interrompe um trabalho por tanto tempo, esse tempo de contrato como prevê a lei trabalhista. É difícil, né? E para a gente finalizar, esses técnicos que trocam a Série A para a Série B, como você avalia isso? Avalia como um do mercado. O profissional pode continuar trabalhando, seja na Série A, na Série B, depende muito da proposta. Como eu falei anteriormente, nós temos casos no futebol brasileiro recentes de técnicos que estavam consolidados em um determinado clube e que receberam a proposta financeira melhor e resolveram partir para um outro caminho e nesse novo caminho não obtiveram sucesso e se mostraram completamente equivocados do ponto de vista de planejamento de carreira. Eu acho também que os técnicos precisam planejar um pouquinho melhor a sua carreira, os passos que dão, porque muitas vezes eu vejo profissionais que não sabem o que quer e que analisam muitas vezes apenas a questão financeira e precisam analisar acima de tudo o projeto. Tá certo. Muito obrigado, Rodrigão. Bom fim de semana aí para você, viu? Obrigado, Leonardo. Até a próxima. Até a próxima. E a gente segue aqui na torcida para os times baianos subirem nesta temporada do Brasileirão. Vamos falar de Emily? Ainda tem gente que acha que futebol é coisa de menino, né? Pois essa conquistência de apenas 10 anos já tem mostrado qualidade no toque e gingado com a bola. Veja. Esses são passos em busca de um sonho. Sonho de uma menina que aos 6 anos começou a jogar futsal na quadra do povoado de Lagoa de José Luiz, Zona Rural de Vitória da Conquista. E desde cedo as linhas da quadra já mostravam que ela estava no caminho certo. O olhar fixo no futuro, a qualidade no toque e o gingado com a bola no pé demonstram o percurso que com 10 anos Emily já trilhou. Eu sempre gostei, achei legal, é interessante, é um esporte muito legal. E o jeito de jogadora vem de família. A mãe Marcela também joga futebol amador e sempre está de olho nos passos de Emily. Sempre apoiei como mãe, né? Você tem que apoiar seus filhos, então eu sempre dei o meu maior apoio, sempre incentivei, dei a maior força para ela, graças a Deus. Mas a quadra do povoado de Lagoa de Zé Luiz ficou pequena para o talento de Emily. Duas vezes por semana ela vai para a Vitória da Conquista a 25 quilômetros daqui para realizar seu treinamento com profissionais do esporte no estádio Edivaldo Flores. Quem a acompanha é a tia Erika, mas para chegar em Conquista o caminho é longo. Elas acordam bem cedo e esperam o ônibus que faz a linha até a cidade. Foi através de um amigo que eu conheci que é do meio do futebol. Eu estava conversando com ele, falando dela, que eu tinha vontade dela fazer uma atividade como ela gosta muito de futebol, dela fazer mas com acompanhamento com alguém para orientar direitinho porque ela fazia só que era aleatório, não tinha um profissional para orientar. Já no estádio Edivaldo Flores é hora de deixar a bola de quadra de lado e pegar a de campo. deixar de lado também o jeito amador e começar a encarar o futebol de uma forma mais técnica e com um olhar apurado nos fundamentos. Esse trabalho é feito à parte, respeitando o ritmo de cada um, tanto da parte física como da parte em grupo e da parte emocional. A garota a partir de oito anos que quiser vir fazer parte do nosso projeto social já visando ser uma jogadora não só aqui dos nossos projetos mas também uma jogadora para o Brasil e para o mundo é só vir aqui nos dias determinados e fazer seu treinamento. Em quatro meses de treino no projeto municipal de futebol Emine nota a diferença e evolui a cada dia. O jeito de jogar em vez de ficar só dribando e tocar eu estou desenvolvendo mais a perna esquerda porque eu sou uma chuta mais com a direita aí eu estou desenvolvendo as duas pernas. Só o campo e a quadra que é mais diferente. Ela é uma futura craque do futebol para a idade dela já é sucesso entendeu e na fase que ela vai passar de criança para adolescência ela precisa trabalhar mais e ter um desenvolvimento melhor. Emine é a única menina entre 16 jovens que participam da escolinha na categoria de 8 a 12 anos mas em meio aos meninos ela não perde o pique além do futebol ela estuda à tarde e treina boxe à noite e com a bola no pé quem manda é ela. Com todos os desafios e preconceitos na família Emily encontra um apoio incondicional. Tinha algumas pessoas assim entre umas e outras que vivem falando que menina não joga bola que isso não é coisa para menina e eu nunca liguei nunca me importei até porque isso é preconceito menina pode jogar bola assim inclusive eu jogo. E os passos dela rumo ao sonho de se tornar uma jogadora de futebol seguem firmes. Futebol não é só para os meninos futebol é para quem quer jogar. Agora é hora do top 3 dos assuntos ligados ao esporte mais comentados no Twitter esta semana roda a vinheta. top 3 minha turma Ronaldinho Gaúcho completa 42 anos e Galo parabeniza eterno top 2 esporte volta a semifinal da Copa do Nordeste após 5 anos e busca afastar frustrações o time se classificou com a vitória sobre o CSA na última terça-feira e agora aguarda o vencedor de Ceará e CRB para conhecer o próximo adversário e chegamos ao top 1 primeira medalha em mundiais do arremesso do peso do Brasil veio das mãos do senhor incrível Darlan Romani conquista histórico ouro no mundial em dó e o nosso momento do esporte de sábado chegou ao fim manda aquela sua contribuição sugestão de pauta crítica para o nosso Instagram arroba TV Alba está passando na tela anota aí arroba TV Alba até semana que vem tchau 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 tchau